A natureza é linda, não é? Coisa linda a natureza. A natureza é a natureza. Eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. É um namoro do nada, olha o amor aí como é. Dois casalzinhos, cada um com sua namorada, ninguém mexe com a namorada do outro, respeito com a mulher, até as aves respeitam, cada uma com sua namoradinha, nenhum mexe com sua namorada do outro, respeito e a aves. Já entrou no vinho, já entrou no vinho para botar o vinho. Vamos continuar. Vamos fazer isso aí, gente. Se inscreva no canal.